Então pessoal, chegando agora ao final do ano 2021, quero desejar a todos um Feliz Natal, um bom ano novo, que agora 2022 a gente não enfrente as dificuldades que enfrentamos nesse ano, que a gente possa refletir agora nessa época de final de ano junto com as nossas famílias, o que foi bom, fazer o balanço 2021. Aqui no parlamento a gente vai também fazer o balanço do nosso mandato, o que foi bom, o que não foi, o que a gente pode melhorar, e é com esse intuito que a gente vai seguir trabalhando agora os próximos três anos de mandato, com muito entusiasmo, muita alegria e muita satisfação de servir a população de Santa Maria. Então novamente, um Feliz Natal para todos e um ótimo 2022 que a gente possa superar as nossas expectativas em relação ao próximo ano.